Hoje é um dia especial para nós da Santa Casa e da Santa Casa Saúde pela abertura da Clínica Taubaté para atendimento da população da Santa Casa Saúde. A Clínica Taubaté hoje terá a parte de quimioterapia, a parte oncológica, que é uma parte muito importante dentro do tratamento dos nossos beneficiários. Nós teremos 16 consultórios e várias salas de exame. Nós temos praticamente um pensamento único em trazer para os beneficiários da Santa Casa saúde, um acolhimento, um respeito e um tratamento digno e muito bom. Todos os nossos usuários e não usuários poderão depois participar do nosso plano de saúde para poder usufruir dessa maravilha, dessa modernidade e de todos esses consultórios e serviços que nós prestamos aqui dentro da Clínica Taubaté. Muito obrigado a todos. Hoje é um momento de realizações. Nós conseguimos entregar para Taubaté a nova Clínica Taubaté. É uma estrutura grande, tem a parte oncológica, tem a parte de consultórios, a parte de exames. É muito importante trazer esse equipamento para Taubaté a fim de sedimentar o espaço da Santa Casa dentro dessa cidade.